Eu sou Igor, mais conhecido como Vila, no mundo da arte. Eu comecei a pintar há pouco tempo, fiquei 31 anos, eu comecei durante os meus 26, trabalhava com cozinha antes e eu acho que o principal foi quando eu comecei a ir pra rua com alguns amigos meus grafiteiros, saci, medo, e os caras já tinham a mãe, já sabiam como fazer, me ensinaram muito, me influenciaram e eu também sempre frequentei museus, sigo vários outros artistas do mundo, atuais e de sempre.